A CIDADE NO BRASIL Que Teu Filho seja meu único Senhor Senhora tão orante, eu sou tão inconstante Me acolha nesse instante, me ajude a não cair Teu colo, preciso dele para descansar Me aqueça, esqueça, que eu não sei te amar Teu manto, possa ele agora me envolver Quero aprender a obedecer A ser o que Deus quer Ser o que Deus quer Minha Mãe, Mãe de Deus Bendita entre as mulheres Minha Mãe, Mãe de Deus Bendita entre as mulheres Senhor obediente Mãe terno e paciente Preciso urgentemente Do Teu amor de mão Senhora intercessora Mãe cura e acolhedora Como uma professora Me ensine a seguir Teu colo Preciso dele para descansar Me aqueça, esqueça Que eu não sei te amar Que eu não sei te amar Teu manto Manto Posta ele agora me envolver Me envolver Quero aprender a obedecer A ser o que Deus quer Ser o que Deus quer Minha Mãe Mãe de Deus Bendita entre as mulheres Minha Mãe Mãe de Deus Bendita entre as mulheres Minha Mãe Minha Mãe Mãe de Deus Bendita entre as mulheres Minha Mãe Minha Mãe Mãe de Deus Mãe de Deus Bendita entre as mulheres Entre as mulheres Minha Mãe de Deus Legenda Adriana Zanotto